Antes de começar esse vídeo a falar desse assunto que foi tão polêmico, eu acho que é bem legal eu contar pra vocês que eu já conversei com o Rato sobre o fato de que eu ia fazer esse vídeo E ele me ajudou bastante, ele acha que eu tinha que fazer também, e ele acha que todos nós deveríamos fazer alguma coisa do tipo Porque ele não quer que aconteça com ele, aliás, ele não quer que aconteça com outras pessoas o que aconteceu com ele na madrugada de ontem Aliás, não foi na madrugada, foi à noite, né? Na noite de ontem Eu acabei de falar com o Rato, acabei de ligar pra ele, ele me ligou da rua porque ele tá numa correria gigantesca lá, nada por causa do YouTube E eu queria explicar um pouquinho pra vocês o porquê que a situação da máscara dele cair é tão séria Se você não sabe o que aconteceu, a máscara do Rato na live de ontem estourou o elástico, ele já tava muitas horas em live, ele tá fazendo uma maratona de lives todas as noites, então ele tá bem cansado E cara, às vezes a gente faz cagada, tipo, porque a gente esquece que a gente tá filmando há tanto tempo e a gente, na verdade, acaba se tornando normal, sabe? Quantas vezes eu já não tava aqui, eu já não me troquei sem clicar no botão de parar de gravar, então, tipo, tem vlog meu que logo depois que eu faço o vlog eu levanto, tipo, e arranco a roupa, tá ligado? Tipo, e aí depois eu vou ver a gravação e eu falo, meu Deus, coisa horrível, essas coisas acontecem, a gente esquece que você tá gravando É normal, e aí, porra, imagina sem querer eu solto um desse pro meu editor ou sei lá, porra, eu solto essa porra em aberto aí no YouTube, eu pelado Vocês imaginaram o tamanho da merda que isso poderia dar pra mim? Qual que é o problema, qual que é o grande problema? O rato ontem, então, o elástico da máscara dele estourou, e aí, na hora que estourou, deu aquele desespero nele, ele foi tirar rápido as coisas e sem querer ele tirou a máscara Quando ele puxa o óculos, a máscara vem, por causa que o elástico tá estourado O rosto dele apareceu, ele se ligou na cagada, já se escondeu, só que, velho, o moleque vai, printa, teve um moleque que gravou um vídeo E ele já o pôs mais de quatro vezes na internet, mais de quatro vezes Isso é um desrespeito absurdo com uma pessoa que quer manter o sigilo da identidade dela, tá? Por que que o rato mantém o sigilo? Teve uns moleques falando no meu Twitter, ah, para, é frescura, é marketing Mano, eu conheci o rato, como que eu... vou contar pra vocês a história do dia que eu conheci o rato, tá? Eu tava na Rockets, no evento de lançamento da loja da Rockets, eu subi, o rato tava de boa sentado num sofá, sem a máscara E ele veio, e eu fui cumprimentando todo mundo que tava lá, ele, pô, assiste o seu canal, não sei o que, parabéns pelo trabalho e tal Pô, eu agradeci, falei, cara, obrigado, que da hora, não sei o que, foi um prazer e tal E fui cumprimentando o resto da galera, tinham mais uns quatro, cinco youtubers ali E eu, naquele momento, eu não conhecia nenhum youtuber que tava ali, inclusive eu não sabia que o rato era o rato Então, eu trotei todo mundo bem, todo mundo normal e tal E aí eu fui trocar ideia, eu sentei, o Gable chegou, aí ficou trocando ideia, eu, o Gable e esse ser humano, esse rapaz que estava ali E, mano, a gente conversando, conversando, conversando E aí teve uma hora que ele foi contar alguma merda que deu E aí ele tava falando com a voz de Douglas, que é uma voz bem mais grossa, que vocês não ligado E ele mandou um, porra, véi! Aí eu, tipo, sabe quando a pessoa fala assim, na hora já vê a imagem, aí eu fiz tipo Caralho, véi, é o rato, tá ligado? Tipo, eu sou muito fã do rato E a hora que ele mandou o porra, véi, não sei o que E aí eu reconheci ele, os meus olhinhos brilharam assim, ó Meus olhinhos brilharam, eu fiquei, o cara só até bateu mais forte, assim Porque é um cara que eu gosto pra caralho do conteúdo E ele estava ali, sem máscara Sem o personagem, né, que vocês devem imaginar, por exemplo, que a voz do rato não é daquele jeito E tá ali trocando ideia comigo de boa, como o Douglas E, cara, o carinho que eu tenho pelo rato é o mesmo que eu tenho pelo Douglas, tá ligado? Aquele carinho de fã E aí, tipo, eu vi isso e eu fiquei nervoso e eu queria abraçar o rato e não sei o que Ao mesmo tempo que eu estava, tipo, meio, sei lá Enfim, foi uma situação engraçada Tanto que até hoje ele misou, ele fala É, o pai Tiffin não me reconheceu Enfim, não reconheci mesmo E o rato, velho, ele é um cara muito sangue bom Ele é um cara muito sangue bom E eu lembro que no dia da Rocket, estava um calor desgraçado Ele precisava usar a máscara porque estava todo mundo gravando Ele colocou a máscara E, mano, esquentava, esquentava, esquentava O rato suava, velho, suava pelo nariz A máscara pegava na cara dele Ele não conseguia jogar nada Não é fácil usar a máscara que ele usa Não é marketing O rato, mano, ele é um brother bonito Ele é um cara bonito pra caralho Entendeu? Então, é que ele namora também Ele tem um relacionamento Mas, mano, se ele quisesse colocar a cara dele Ia ser muito melhor pra ele conseguir patrocínio Pra ele conseguir, porra, sabe tanta coisa pra ele Mas ele usa aquilo ali em respeito ao trabalho dele, pessoal Porque qual que é a parada do trabalho dele? Existe na nossa sociedade hoje, infelizmente Existe uma coisa que se chama preconceito Existe uma coisa que se chama discriminação, tá? Por milhares de motivos Você vê pessoas negando emprego para pessoas competentes Porque elas são negras Porque elas são homossexuais Porque eles têm tatuagens Porque eles têm alargador Porque têm um brinco Porque inúmeras coisas Quando você vai procurar emprego na vida de vocês Se você tiver um piercing, alguma coisa Você tem que tirar, velho Simplesmente porque algumas pessoas vão jogar na sua capacidade Naquilo ali, tá? O rato, o estilo de trampo que ele tem Ele faz negócios com pessoas que talvez Talvez possam ser preconceituosas E que não vão ver o trabalho dele no YouTube Como algo legal, como algo criativo Vão ver como, às vezes, um desvio de personalidade na pessoa Sabe? Porque tem muita diferença do Patife que está aqui falando com vocês E tem muita diferença do João Que pode, às vezes, precisar de trabalhar num hospital Eu não me formei em turismo Eu quase me formei, né? Eu cursei turismo Eu trabalhei em um hospital, velho Um hospital que eu não podia usar brinco Que eu não podia ter tatuagem Que eu não podia usar alargador Que eu não podia usar outra coisa Se não, uma camisa branca e uma calça preta Não podia, tá? Infelizmente, tem empresas que mantêm esse molde retrógrado Essa coisa escrota, sabe? E, cara, você imagina Eu chego, João Paulo Vou fazer uma entrevista Eu vou falar bem Não vou falar gíria Não vou falar palavrão Só que aí você procura lá, João Paulo E cai no meu canal O que esse entrevistador vai pensar de mim? Você entendeu? Já são inúmeros casos de pessoas que postam no Facebook Tipo, imagens zoando chefes, sabe? No Orkut tinha a comunidade Enrola e finge o que trabalha E não sei o quê E as empresas de RH entravam nisso E falavam como Não! Falavam como se fosse muito inteligente da parte deles Ah, não A gente entrou na rede social do cara E viu que ele não tem perfil pra trabalhar na empresa Quer dizer A comunidade que o cara tá no Orkut Sabe-se lá, Deus Por que o cara tá naquela comunidade As pessoas achavam Que tinham o direito de dizer sim ou não Pro emprego dessa pessoa De acordo com a postura dela na internet Até hoje Quando vocês forem começar a procurar emprego Vocês forem ter dicas Vocês vão receber esse tipo de dica Tipo, olha Cuidado com o que você posta no Facebook E no Orkut Porque Pra algumas pessoas Mas infelizmente é uma dica boa Porque infelizmente pra alguns babacas Isso é importante Tá Tão atacando o rato Tão xingando o rato Tem muita gente apoiando Tem muita gente apoiando E como você deve agir Tá Como que você deve agir Eu recebi inúmeras pessoas aqui falando Patife Ajuda a denunciar o vídeo desse cara E aí o vídeo do moleque vazando o rosto do rato Se eu pegar aquele vídeo E postar no Twitter Falando Pessoal Vamos denunciar esse filho da puta Mais pessoas Vão ver Aquele vídeo Então o que que você deve fazer Se esse vídeo Por acaso Chegar até você Ou seja Alguém te passa O filho da puta Desistiu Uma hora do meu vlog Caralho Se esse filho da puta Mandar isso pra você Aliás Não filho da puta As vezes alguma pessoa de boa Sabe A pessoa Ah eu quero realmente ajudar o rato Vou compartilhar esse vídeo E o pessoal denunciar Avisa pra esse brother Fala Velho Beleza Denunciei É bom o que você tá fazendo Mas não divulga mais esse vídeo Porque o que você tá fazendo Acaba sendo pior Tá Eu fazer esse vídeo Eu achei que pudesse piorar a situação Mas eu falei com o rato O rato falou Cara A gente tem que Conscientizar o pessoal De que A nossa vida também existe Além desse YouTube Desse quadradinho E pode ser algo prejudicial pra gente Tá Então Tomem cuidado Então tipo Não pega o vídeo E fica espalhando E fala Não denuncia Denuncia Porque é pior Você tá espalhando isso Tá Respeitem a privacidade Na moral Eu vou contar um negócio Que pra algumas pessoas É gritante Por trás da máscara Do rato Tem um cara normal Velho É um cara normal Que tem vida Que tem namorada Que tem emprego E que é uma pessoa Que a gente gosta A gente gosta do personagem Que ele faz A gente gosta daquela história Que ele tem Tá Não muda nada Você saber o rosto Do rato Você saber o rosto Do zangado Você saber o rosto De quem for Não Muda nada A gente tem carinho Pelo trabalho Que a pessoa faz Tá O que que diferencia Eu do rato Na moral É que eu sou um pouco Mais inconsequente Talvez ao colocar No meu rosto Aqui Sabendo que Youtube Não vai ser Uma fonte de renda Eterna Que a gente tem Que ter outra coisa Que a gente tem Que buscar outra coisa Eu particularmente Hoje eu aposto 150% Da minha pessoa No Youtube Então tudo que eu faço Mano Seja qualquer coisa Seja uma live Seja um produto Que eu pego de patrocínio Seja um corte de cabelo Tudo Eu penso No Youtube Tá Hoje eu me dedico 150% A isso E eu sei que o rato Se dedica 150% A isso também Mas ele também tem Mais coisas na vida dele Que ele também tem Que se preocupar E a gente tem que respeitar Isso É simples Mano Em evento O rato tira a máscara Eu já vi muita gente Pedindo Pedindo não Mas vendo e tal Porque mano Vocês imaginam realmente Como é ruim ficar 15 horas Às vezes com aquela máscara Velho E aí o cara Às vezes tá no bastidores Ali Ele sai Tem foto Aliás Tem foto de várias pessoas Eu recebi foto De vários caras Com o Damiani Por exemplo Em evento Olha o rato sem máscara Tipo Não é o rato mano Eu só olho e falo Velho Vou deixar o cara pensando Que é o rato É melhor Mas a pessoa Segue o Damiani Até os bastidores E vê um cara sem máscara E tirar foto Independente se é o rato ou não Caralho Como assim Que desrespeito mano Então pessoal Como fãs Seja do youtuber Seja de um cantor Seja do que for velho A gente tem que respeitar É A intimidade A integridade Da imagem dessas pessoas Tá Tenham isso em mente É Eu sei que dá curiosidade Caralho Eu queria ver o rosto Dessa pessoa Dá esse negócio Mas A real É que por trás da máscara Tem uma pessoa normal Só isso mano E tipo Sabe Não tem nada espetacular Você não vai olhar Pra cara do maluco E sei lá Não sei Vai ser o Vai ser o Brad Pitt Tá ligado O Brad Pitt Que tem um personagem De rato borracho Não vai ser mano Vai ser um cara Que provavelmente Você nunca viu O que você teria visto No youtube Se ele tivesse postado O rosto dele Mas você não viu Você viu a máscara Entendeu Mas o cara é o mesmo Então a gente tem que ter carinho A gente tem que ter respeito E essa é a ideia Cuidado Pra não tentar ajudar E acabar atrapalhando E respeitem A opção do rato De não mostrar O rosto dele Tá Cara Como eu falei Ele em evento Ele aparece sem máscara É normal Você trombar o rato Porque não dá Pra ficar com aquela máscara O tempo inteiro Tá Mas Ele não quer Jogar isso na internet Porque isso pode prejudicar A vida pessoal E profissional Dele Além do youtube Tá É só isso Queria passar essa mensagem Caralho Eu me estendi pra porra Mas não dá pra falar pouco disso Que realmente Ontem eu fui brincar No twitter Exatamente pra acalmar o rato Veio tanto de gente Me xingando A porra é séria E não sei o que Beleza velho Eu sei que é sério Tá Infelizmente vazou E agora a gente tem que ajudar ele A não virar esse inferno Porque ontem Se eu não tivesse nunca visto O rosto do rato Eu ia ver ontem Que tinha 500 pessoas Falando sobre isso E Então mano Declarem Apoio ao rato Ter uma hashtag subindo Eu liguei pra ele Ele tá bem chateado Mesmo Ele tá realmente bem chateado Porque ele sabe Que foi um vacilo dele Mas ele falou Que se ele se animar Ele vai trocar uma ideia Com o pessoal Hoje a noite E tal E E vai tentar talvez Remediar a situação Ou ele não sabe Se ele apaga o canal Sabe Tá um caos Então Declarem apoio A esse irmão Que é o rato borrachudo Que é um cara sangue bom Pra caralho Que ele me arrumou O contato da AK Ele me arrumou O contato da Ozone Ele me deu dicas De analíticas Sabe mano E a gente conversa O tempo inteiro E ele é um maluco Muito foda Então Vamos respeitar O rato Tá Respeitem o Douglas Tá Respeitem ele É só isso que a gente pede Respeitem a profissão dele Respeitem o trabalho Se você sabe Quem é esse brother Que tá ocupando o vídeo Troca ideia com esse cara Fala pra ele parar Com essa porra Porque ele não para Toda hora Vão lá e derrubam um vídeo Aí ele vai criar outro canal Para Pra que Pra que isso Ele vai Ele pega uma porrada De curtir Uma porrada de inscritos E perde o canal Perde o vídeo Perde a porra E continua ocupando Sabe E tipo Tem mais gente fazendo isso Não me engano Tem outra pessoa Também fazendo isso Então assim Caralho Parem de divulgar o trampo Desses caras Entendeu Porque isso viraliza Quando ele faz Beleza pessoal O papo é reto O vídeo é longo Me desculpem Por isso Mas eu realmente Precisava falar com vocês Foi uma situação Muito Pesada E muito tensa Pra um cara Que eu tenho um carinho gigante Então vamos lá Demonstrem apoio Ratão Tamo junto Porque precisar Moleque É nóis Molecada Patifaria Eu tô ligado Só tem brother zica Nessa parada aí Então Tamo junto Obrigado Viu pessoal Espero que vocês entendam O motivo desse vlog É Enfim Eu imagino que se fosse comigo A Patifaria Me apoiaria pra caralho E Se fosse comigo O rato Me apoiaria pra caralho Então acho que é o momento Da gente apoiar Esse irmão Que é o rato borrachudo Que é um puta produtor De conteúdo aí Beleza É isso aí pessoal Muito obrigado Tamo junto Abraço do Patófio Até a próxima E valeu